De 1ª na 1ª, domingo joga-se a 20ª jornada. O Portimonense vai aos Açores para se encontrar com Santa Clara. Fora de portas, mais um jogo da Liga Maior. Na luta pelas vitórias, Santa Clara Portimonense. Futebol com personalidade. Santa Clara Portimonense. Domingo 3 de Fevereiro, às 3 da tarde. Santa Clara Portimonense. Com apoio...